Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 21 de junho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Os deputados discutiram a lei de diretrizes orçamentárias de 2019 em uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Membros do Executivo Judiciário e entidades representativas também participaram da audiência. A audiência pública na Comissão de Finanças foi o primeiro evento programado dentro do calendário que foi estabelecido até a votação final da lei de diretrizes orçamentárias, antes do recesso. Além da presença de deputados estaduais, a audiência teve a participação de representantes de órgãos como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e representantes de entidades representativas como o SINTE e o Sindicato dos Policiais Civis. É importante você estar aqui presente, olhando, acompanhando aquilo que o governo está dizendo, os números que o governo está apresentando, como também a gente tem cobrado, principalmente na questão orçamentária, o cumprimento de decisões judiciais específicas em processos que hoje tramitam na Justiça do Trabalho, que determina o poder público que se faça a reestruturação de todas as unidades policiais. A gente veio aqui inicialmente com o intuito de observar e analisar o projeto que foi apresentado pelo governo, nos causou uma preocupação quanto a colocar limites para poderes mediante suas suplementações, tendo em vista que a gente precisa distinguir que o tribunal, ele é mantido hoje com recursos, parte do Estado, por meio de repasse de dó décimo, e outra parte do próprio fundo do tribunal, que é um fundo de reaparelhamento, que tem a arrecadação própria. Então, nós defendemos que nos recursos que são de arrecadação própria, não possa existir essa mesma limitação que querem colocar com recursos que são oriundos do Estado. Representando o governo, técnicos da Secretaria de Administração e Fazenda. O secretário de Planejamento, Antônio Neto, explanou os principais pontos da LDO de 2019, entre eles, a adaptação da LDO local à nacional, divisão do orçamento em 12 territórios do Estado e a criação dos conselhos territoriais. O que tem de novidade aqui é porque nós estabelecemos a filosofia da elaboração do orçamento, vai ser todo territorializado. Cada secretaria já vai fazer as suas metas, já fez na LDO, apresenta as metas dos seus produtos para o Estado do Piauí de forma territorializada. Nós temos 12 territórios. Então, quando você abre o anexo de metas e prioridades, que está aqui na LDO, você vai perceber que cada órgão, por exemplo, secretaria de segurança, estabeleceu lá quantas unidades de atendimento, quantas delegacias ele vai estruturar. E isso ele vai fazer conforme a visão territorial. Deputados da oposição falaram das prioridades dentro das diretrizes da lei. Precisamos priorizar a educação, principalmente o transporte escolar que está acabado, falido. Precisamos priorizar a segurança, precisamos priorizar a saúde e principalmente geração de emprego e renda. Os deputados da base de sustentação do governo também falaram das prioridades. O líder do governo falou que a prioridade número um é o pagamento dos servidores. O Estado, ele não é prioridade, é a manutenção, digamos, dos salários atualizados dos servidores, dos salários em dias. Agora, com a crise da Previdência, então termina comprometendo mais, digamos, os reajustes salariais. A contribuição não pode ser só do Executivo, ela tem que ter de todos os poderes, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas. Então todos serão responsáveis para poder ajudar nesse equilíbrio fiscal e financeiro do Estado. A Previdência continua sendo uma preocupação dentro do orçamento. Mas a gente tem um problema hoje, que é o problema todo mês, na verdade, que é o déficit da Previdência. Então todo mês eu tenho um problema de déficit, em torno de 70, 75 milhões, 76 milhões mês. E crescendo, evidente, porque se aposentam as pessoas, eu não tenho a capacidade de repor esse servidor, até porque eu estou com um limite de despesa de pessoal ali, sempre no limite. Esse é o grande problema, é o déficit atual. Essa discussão é que eu acho que a gente tem que fazer um grande debate com as casas, com a Assembleia, com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, buscando soluções. O relator da LDO considerou positivo o primeiro debate. Nós convocamos todos os órgãos que fazem parte da LDO e teve o comparecimento, estava previsto para essa audiência no dia 20. Até o dia 29, os parlamentares terão que entregar suas emendas, que são emendas impositivas. Nós temos até, no nosso cronograma, está até o dia 4, nós terminarmos o nosso relatório. Terminado esse relatório, será votado aqui na Comissão de Finanças. Depois disso, encaminharemos ao presidente Temicho. Aí ele terá até o dia 17 para ser votado em plenário, a LDO de 2019. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação. E acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!